Bom, a semana é muito importante, né? Semana cheia. Acho que a gente não tem tido muitas semanas para trabalhar. Acho que vai ser um jogo muito difícil contra uma equipe do Sul que eu sei que a marcação é muito forte. A gente vem trabalhando forte durante a semana, se dedicando nos treinamentos para que a gente possa chegar no domingo e a gente possa desempenhar o nosso melhor papel dentro de campo, fazendo as ações que a gente está treinando para que a gente saia com a vitória, se Deus quiser. Eu acho que eu e o Olavo a gente tem se entendido bem dentro de campo, né? Mas em algum momento a gente não ia poder jogar junto. Eu acho que quem entrar ali eu sei que vai dar conta do recado. A gente vai estar, vamos nos ajudar dentro de campo para que a gente faça o nosso melhor, né? E com certeza dedicar essa vitória para a torcida. O professor Ranieri passou alguns vídeos para a gente sobre a forma que eles jogam. Mas a gente tem estudado os atalhos, né? Entre aspas, os espaços que eles deixam dentro de campo e também os pontos fortes para que a gente não seja surpreendido. E a gente é só botar, como eu falo, é só botar em prática. Eu sei que é uma equipe muito forte, é uma equipe que chegou na semifinal, né? Do gauchão. Não chegou à toa, teve seus méritos. A gente vai ter todos os cuidados, mas a gente está no nosso domínio e vamos em busca da vitória e vamos para cima deles. Mas a emoção é muito grande, né? Eu já tinha participado de alguma outra ação, mas não aqui pelo Campinense. Mas pelo clube, quando teve o convite do Saminho, eu pensei duas vezes. Falei, pode contar comigo. Uma ação muito de se sentir orgulho do clube. E acho que é o mínimo que a gente pode fazer, claro. A gente não queria entregar a nossa situação para essas crianças, né? Pela situação que eles estão passando. Mas a gente foi lá para tentar amenizar um pouco a situação, para tentar dar um pouco de alegria, né? Porque eu também já tive meus ídolos. Não que a gente seja ídolos deles, mas como o Campinense é a raposa, né? Aqui é da Paraíba. Acho que a gente pode levar um pouco de alegria para eles. Um sorriso no rosto, que vale muito. E eu me senti muito orgulhoso. E só espero, eu desejo no fundo do meu coração que essas crianças se recuperam o mais rápido possível. Para que estejam em casa, com a família, com seus amigos, né? Porque o lugar de criança não é no hospital, não. Eu acho que o Luiz Fernando a gente também se entende muito bem, né? Ele é um cara muito inteligente. É um cara que se adapta às ações e a gente pode trocar também no campo, tanto de lado. E é um cara muito inteligente, um cara de muita qualidade, muita intensidade. Que eu tenho certeza que vai dar certo dentro de campo no domingo. Com certeza, eu vou deixar meu convite, mas eu tenho certeza que a torcida vai comparecer. Que a torcida é a nossa, como eu falo, a torcida é o nosso primeiro jogador. Eu acho que é a torcida que empurra do começo ao fim. Eu tenho certeza que o domingo vai ser diferente. Eu aposto que, tenho certeza, que lá vai estar lotado o amigão. E eles vão nos empurrar para uma excelente e uma grande vitória.